E aí pessoal, Slack de FI, sejam bem-vindos a falar sobre um novo curso chamado Homelab com Linux, criando seu próprio mundo virtual, cara. Esse aqui é um curso top, hein? Curso que eu vou gostar muito de fazer com vocês aí. O início é dia 12 do 11, tá? Certificado de conclusão, aulas ao vivo e gravados, então elas são feitas ao vivo, depois ficam gravados para quem não tem tempo de assistir. São vitalícios, obviamente, as aulas, né? E a aprendizagem é totalmente garantida, né? Então, cara, imagina você ter a sua própria rede social, né? Como um Twitter, um Excel, alguma coisa assim, uma hospedagem de arquivos, streaming de vídeos, né? De filmes, etc. Tudo na sua casa aí, né, cara? Então seria uma coisa bem interessante, né? E qualquer um consegue fazer, tá? Se você tem um computador velho, um notebook, um netbook antigo aí, com uma conexão, né? Não precisa ser conexão com a internet, mas com ter um roteador ali, um modem, você já consegue fazer um Homelab tranquilamente, tá? Então a gente vai falar sobre uma série de coisas aqui, sobre Homelab, Home Pro, diferenças, fazer um monte de configuração, né? Inclusive de redes também, trabalhar aí com o seu roteador, tá? Para abrir portas, para passar também a questão de segurança. Então se você quiser, por exemplo, ter um Twitter, um X, como um Pleroma, né? Que faz, é uma alternativa a esses caras aí de software livre. Hospedar na sua casa e ter um acesso para fora, externamente, para outras pessoas conseguirem ver e ficar ali no Feedverse, por exemplo, você consegue também e a gente vai estar ensinando aqui para você, tá? É um cursinho bem legal, tem bastante coisa. Depois dá uma olhada nos tópicos aqui. Vai ser uma série de programas que a gente vai estar trabalhando aqui com Docker também, tá? Eu vou estar ensinando o funcionamento do Docker, Proxmox, tá? Servidores como o Debian, o Multiserv, o Rocklinux, eu vou estar ensinando sempre a configurar. Então, cara, é bastante coisa bem legal, tá? Depois você dá uma olhada melhor aqui. O valorzinho sempre, tá? Por enquanto vai estar promocional, obviamente, um valor totalmente acessível, porque a gente trabalha assim, tá bom? A gente trabalha dessa forma. Temos aí na plataforma quase 5 mil alunos e a gente sempre trabalhou dessa forma, com valor acessível para todo mundo, tá? Então, qualquer um consegue esse valorzinho simbólico, né? Pós de pagamento tem aqui, tem inclusive até criptomoedas, se você quiser, tá? PIXão está aqui, só olhar, tem chave aleatória do Inter, só dar uma olhada ali. E aqui está os tópicos, tá? Então, quem deve participar, quem é iniciante e curioso, tá? Quem tem, claro, se você tiver uma base de Linux, que isso é melhor ainda, mas se não tiver, não tem problema, que a gente vai estar ensinando o conceito aqui tudo, tá? Então, Jeff, eu preciso ter um PCzinho velho aí? Cara, é interessante para você conseguir moldar o seu home lab, tá? Home lab justamente é isso, é você ter um laboratório em casa, né? Fazer experiência para você cortar aí grana, por exemplo, parar de usar Spotify, você pode ter uma alternativa, você hospedando, parar de usar, sei lá, pagar também, porque isso é tudo valor. Imagina quanto você não gasta aí com assinaturas, né? Netflix, aí tem as vertentes Netflix e outros tipos de Globoplay, por exemplo, esses caras aí. Spotify, você pode parar de pagar, pode usar a sua própria alternativa, a sua própria alternativa ao Netflix, entre outras coisas, Nextcloud, por exemplo. Então, é uma coisa bem bacana, tá bom? Então, eu te espero nesse curso. Se você tiver uma dúvida, bota no comentário, manda e-mail, e eu te espero por aqui, tá? Para você, vem ser meu aluno aí, que vai ser bem bacana esse curso, valorzinho bem acessível, beleza? Então, o link está na descrição, iseggf.com.br barra homelab, e eu te espero para ser meu aluno, e a gente bater esse ursinho junto aí. Abração e até logo. Valeu!